Como vamos falar de batalhas espirituais, vamos começar antes do casamento, né? Tem muitos casais que saem da casa de seus pais, né? Como que eles podem fazer para não deixar legalidades abertas para o inimigo? Nesse trabalho que a gente faz de aconselhamento, e o meu nome também está ligado a isso, Rogério, está ligado a espírito conquistador, conselheiro forte, e é interessante isso, porque é uma área que, é uma unção que Deus me deu na área do aconselhamento, a gente pega muitas situações, dentre elas pessoas que saíram de casa, eu sempre pergunto, eu faço uma pergunta na clínica, com quantos anos você saiu de casa? Ah, 17, 18, 20, 30, por qual motivo você saiu da casa dos seus pais? Ah, eu saí para casar, ah, eu saí foragido, ah, eu saí porque eu briguei, ah, eu saí porque tentaram me matar, eu tentei matar a pessoa. Então, quando a pessoa sai de casa no quesito conjugal, a primeira coisa que a gente tem que entender, como que a pessoa deixou pai e mãe? E muita gente deixou pai e mãe da maneira errada. E hoje a pessoa não consegue viver a bênção conjugal, porque ela não fez as coisas como deveriam fazer. Então, por exemplo, você pega casal, a gente já pegou, aconteceu isso comigo, quando eu casei com a minha esposa, vou falar da minha vida, vou testemunhar da minha vida. Quando eu, está aqui uma pessoa que é testemunha, a Fabi, ela estava no dia, eu chamei testemunhas, chamei a minha sogra, meu sogro já era falecido, chamei os meus pais, chamei a Fabi e as duas outras irmãs dela, estavam na minha casa, testemunha. Por quê? Quando eu casei com a minha esposa, eu conversei com a minha sogra, mas eu não pedi a bênção para ela. E um dia o senhor falou assim para mim, você fez algo aí que você vai ter que tratar isso com a tua sogra. Tem uma regrinha que eu ensino, Rafael, se você peca contra Deus, você pede perdão para Deus. Se você peca contra o próximo, você pede perdão para Deus, mas você vai pedir perdão para o próximo. Claro, com certeza. Tem muita gente que peca, Deus, perdão aos meus pecados e perdão para o próximo não existe. Próximo nada. Está errado. É regra espiritual. O que eu fiz? Chamei a minha sogra na época e pedi para ela, falei, só quero te pedir na frente de todo mundo, meus pais, pedi para os meus pais também me abençoem, libere essa bênção, essa braxá, libere essa autorização no mundo espiritual. E ali foi quebrado algo no espiritual, porque o senhor me visitou e ele falou algumas coisas para mim do meu casamento, que eu estava em algumas guerras espirituais e espirituais muito grande. No entanto que a minha esposa engravidou um mês de casado, a minha esposa engravidou, ela perdeu uma gravidez quando a gente casou, porque foi uma guerra espiritual. Só que nisso eu fui e tratei, resolvi. Eu pedi a bênção. Tem muita gente hoje deixando a casa, que deixou a casa de pai e mãe totalmente errado. Deixou os pais com dívidas, deixou os pais brigando, arrumando confusão, xingando. Isso infelizmente tem muito cristão assim. Deixou os pais, como que eu posso falar assim, debaixo de muito julgo familiar. Quer dizer, a pessoa não pediu a bênção para os pais, a pessoa não pediu para os pais orarem e abençoarem o relacionamento. Por quê? A pessoa começou um relacionamento tudo errado. Muitas vezes debaixo de fornicação. Hoje o que eu mais trato, eu pergunto para as pessoas, 95% Rafael, das pessoas que eu pergunto, você se relacionou antes do casamento? Sim. Eu sempre falo, 70% dos jovens hoje na igreja, eu sempre brinco, né? É mais rodado na cama do que o urubu em voo. Meu Deus. Por quê? Porque já tem uma vida sexual ativa. Só que tem um detalhe, isso vai gerar julgo no casamento da pessoa. Por quê? Porque ela quebrou um princípio espiritual. E aí eu já ensino. Como que você vai ter que tratar isso? Da maneira certa. Se o pecado é contra o próximo, você tem que pedir perdão para Deus, mas você vai ter que tratar com o próximo. E eu pergunto, como que trata a fornicação? Como que trata? Vocês que vieram de uma igreja, que são de uma igreja centenária, quantas situações que a gente não pega? De igrejas e pessoas que estão em fornicação. Olha só, aí o senhor foi me ensinando, através dessas clínicas, sobre deixar pai e mãe. Vamos colocar hoje aqui, que tem pessoas que estão nos assistindo, que deixou pai e mãe da maneira errada. Fornicaram, pecaram. E tem gente que não é só fornicação. Às vezes a pessoa se relacionou a nível de adultério. Deixou pai e mãe, mas se relacionou com uma pessoa que era casada. E eu pego muito isso. Eu pego demais isso. Mas vamos colocar a fornicação. Como se trata uma fornicação? A primeira coisa que eu ensino. Primeiro, você vai pedir perdão para Deus. Segundo, você vai ter que pedir perdão para o parceiro ou para a parceira. Terceiro, vai ter que chamar os pais e os sogros e pedir perdão para eles. Por quê? Porque a pessoa estava sobre a érgide dos pais. E ela lesou. Lembra antigamente como que era? Bom, vocês sabem, vocês são de uma igreja que é forte nisso. Aquele respeito. Respeito pela família. Respeito pela família. Pedir a bênção para a família. Pedir a bênção. Quer dizer, hoje, infelizmente, tem muita igreja que não tem mais isso. Não tem essa questão de respeito. Os jovens... Tem uma moça, tem um rapaz lá em Guarulhos que ele engravidou três moças de igrejas diferentes no mesmo tempo. Olha a promiscuidade. No outro dia perguntaram para uma moça, quem que é o pai da criança? É o Espírito Santo. A misericórdia é o Espírito Santo. Oh, Jesus. Mas você percebe? Por quê? É claro, às vezes, a pessoa pode ser até um caso de incesto familiar, algumas coisas que acontecem. Mas, muitas vezes, é pecado. Eu abri uma enquete no YouTube fazendo essa pergunta. Se as pessoas que são casadas já eram virgens, a maioria diz que não. Você percebe? Vou te contar um testemunho. Eu estava ensinando isso um dia. Eu fui fazer um encontro de jovens, uma chacra, e eu ministrando sobre sexualidade para jovens. Eu tenho um seminário que se chama Seminário Neurim, Jovens Transformados, que eu falo sobre masturbação, pornografia, sensualidade vulgarizada, tentação homossexual. Eu falo sobre sexo e precocidade. Eu falo todos esses assuntos. E eu ministrei isso. Aí, um jovem levantou e falou assim, eu falei, tinha que pedir perdão para Deus, para tratar fornicação. Tinha que pedir perdão para o parceiro ou para a parceira. Tinha que pedir perdão para os pais ou para os socos. E, dependendo da situação, tinha que pedir perdão para a igreja, dependendo da situação. Aí, um rapaz levantou a mão e falou assim, pastor, então, desse jeito é melhor não pecar. Eu falei, com certeza. Olha só, descobriu agora. Eu falei, com certeza. Só que nisso, tinha uma moça ali. E o Espírito Santo me mostrou que tinha uma pomba gira, olha só, que estava na vida dele e também se comunicando com uma pomba, porque também tem isso, tá? Hoje tem muitas pessoas no casamento, que o que uniu não foi Deus em si, foi a pomba gira de comunicação. Existe uma entidade sexual que se comunica, persegue a pessoa no espiritual. Às vezes a pessoa não está possessa. Porque o Mico também é estrategista. Mas persegue a pessoa por vários motivos. No espiritual e se comunica com esse aqui também. E é assim, ó, aquele ali, ó, aquele ali está solteiro, tem brecha aqui, tem legalidade aqui. Ah, então vamos unir. Pode perceber. Muitas mulheres chegam para mim e falam assim, pastor, eu não sou feliz na vida sentimental. Eu não sou feliz na área de relacionamentos. Por quê? Porque a pessoa tem legalidades, que ela muitas vezes não sabe, e aí nas clínicas a gente trata com isso, que faz essa entidade aqui se comunicar com essa entidade aqui de determinada pessoa. Por causa das legalidades, das autorizações que houveram na vida e no decorrer da vida da pessoa. E aí se comunica. E eu estou ali naquele encontro de jovens e o senhor me mostrou isso acontecendo no ambiente. E eu falei para a líder do jovem, chama essa moça aqui. E ela já estava pensando em se separar do marido. Aí eu cheguei e falei assim, ó, tem uma pombagira rodeando você e aquele moço. Ela falou assim, imagina, pastor, eu não vou separar do meu marido. Isso foi num domingo. Minha esposa vai lembrar da situação. Não, escuta isso. Eu estou falando isso com ela, ela falou, não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aquele dia eu atendi um monte de jovens. Porque eu atendi ela, fui atendendo, você está assim, pode parar, vamos tratar isso aí, vamos anular, vamos pedir perdão, vamos se consertar. Tratando os jovens da igreja. Com uma vida completamente promíscua. Terminei de tratar, beleza. No outro dia, a líder me fala, ah, fulana se separou. Isso porque ela não ia se separar. No outro dia se separou. Na quarta-feira, com quem que ela já estava? Com um rapaz que eu já tinha falado. Tem uma pombagira rodeando eles, eu falei para a líder e falei para ela, ó, tem uma pombagira rodeando você e se você abrir essa porta, o inimigo vai destruir a sua vida. Não deu outra. Ela falou para mim que não ia se separar do marido. Segunda-feira ela já tinha se separado. Tipo, na quarta-feira daquela semana, ela já estava se envolvendo com aquele cara, se envolveu com o menino da igreja. Foi uma igreja que eu fui ministrar em Guarulhos. E aí veio a bola de neve. O cara, como diz, usou, jogou fora e passou um tempo. Depois ela veio, engravidou e veio e falou assim, ah, eu engravidei porque um rapaz foi e me abusou. Foi instalar uma internet e me abusou. Aí eu falei assim, entendi. Já uma acusação séria aí. Uma acusação séria. Mas você percebe, tinha uma porta ali. No entanto que essa líder, ela falou para mim, já passou bem que você falou. Tudo que você falou aconteceu na vida daquela menina. E aí, Rafael, tem um detalhe. A gente ensina, a gente ministra. Tem aqueles que querem receber a libertação, mas tem aqueles que falam que querem, mas no fundo não querem. A pessoa está tão cansada de muita coisa, que ela, eu preciso de uma mudança, mas ela não quer pagar o preço. Libertação dói. Tem que fazer um esforço, né? Tem que fazer um esforço. O reino de Deus, ele é conquistado à força. Então, essa pergunta que eu fiz sobre essas legalidades deixadas, abertas, ao sair da casa dos pais, tem que ser feito um trabalho ali para... É porque, por exemplo, a pessoa saiu de casa, brigado com o pai, o que ela tem que fazer? Ir lá pedir perdão. E detalhe, vai pedir perdão, leva um presente profético e declara o amor que tem pelo pai. Ah, sair brigado da casa... A pessoa tem que entender, tem que ter conversão de pais e filhos, de filhos e pais. Como que ela casa, sai de casa sem a bênção do pai ou da mãe? Ah, mas meu pai é cachaceiro. Ah, minha mãe é promíscuo. Tá, mas vamos perguntar. Vocês que estão aqui, vocês escolheram pai e mãe? Não. Significa que pai e mãe é soberania de Deus na nossa vida. Então, eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar. Independente de como eles sejam. E o amor de Deus é isso, ele é incondicional. Então, quando Deus, ele vê que, apesar do meu pai ser cachaceiro, da minha mãe, ser prostituta, de tal pessoa, estou dando um exemplo, de tal pessoa ser dessa forma, e eu honro, eu respeito o meu pai, a minha mãe, isso tem um peso sobrenatural no mundo espiritual. Porque Deus vai agir. Aquela pessoa, com certeza, ela vai ser uma pessoa muito bem sucedida e próspera na vida. Agora, a pessoa sai brigada. A pessoa sai por causa de fornicação. Olha só, sai porque engravidou e aí gera um outro problema. Porque ela está saindo de casa porque engravidou. Já tem a fornicação. E a criança que ela está gerando é de bastardia. Sabe o que é filho bastardo? Já ouviu falar? Está no livro Sexualidade Restaurada. Sim. Bastardia é todo filho que foi gerado fora da aliança de casamento. Todo filho. Por exemplo, você é pai? Sou. Como que chama o filhinho? Sofia. Sofia? A Sofia, ela tem um telhado que se chama Rafael e Jamile. Ela tem um telhado aqui. Pai e mãe é telhado na vida dos filhos. É proteção. É cobertura. Se esse telhado, que é os pais, está esburacado, ou seja, tem brecha, tem legalidade, vai atingir quem? Quem está aí embaixo, que é os filhos. Se a brecha é sexual, atinge nada sexual. Criminal, na área criminal. Financeira, na área financeira. Quer dizer, a criança, ela é perseguida por aquilo. 95% dos filhos bastardos, chamado na Bíblia de mamizer, está no livro Davi, o maior monarca da história de Israel. Davi era fruto de adultério, para quem não sabe. Ele era o mamizer, fruto de adultério de Gessé. Foi gerado fora de uma aliança de casamento, sofreu as mazelas em relação a isso. E esse filho que é gerado fora, ele fica desprotegido espiritualmente, inclusive sexualmente. 95% é abusado sexualmente na infância. Porque aí é o radar, se torna um radar sexual nessa área. Sim, sim. Eu já vi muito isso. Eu já vi isso. Aí o cara vai lá, fala coisas para ela, ou para ele. O homem é atraído pelo que vê, a mulher é atraída pelo que ouve. Então o cara tem, somebody love God, o cara tem lábia, ele encanta a moça. Tem um espírito de encantamento. Mas eu peguei um caso esses tempos aí, que a mãe casou com um bandido e as filhas casaram com um bandido também. Você vê que é um espírito geração, familiar já. Meu Deus. Todas elas casaram. Não é possível, não é normal isso. Quer dizer, já tem algo ali no espiritual. Começou pela mãe. Alguém abriu uma porta de iniciação. Isso tem que ser rompido no espiritual. Então quando tem intriga, briga, confusão, saiu, tem que voltar lá na casa dos pais, pedir perdão, se humilhar, se quebrantar e honrar a vida dos pais. Porque se não fizer isso, nunca vai ser feliz. A pessoa, ela pode estar num relacionamento, mas a entidade, ela vai ter legalidade de tocar naquele relacionamento. Isso é uma coisa que eu falo muito com a minha esposa. É uma coisa que a gente tem combinado entre nós. Vou beber no arco, tá? Uma coisa que a gente tem combinado entre nós. O meu pai, os meus pais e os seus pais, nós vamos nos respeitar. A sua mãe pode entrar aqui a hora que ela quiser, a minha mãe também pode entrar a hora que ela quiser. Esse negócio de ficar, sua mãe vem aqui, sabe? Ficar reclamando, eu ficar reclamando da minha sogra e ela reclamando da minha mãe. Isso aí a gente combinou que a gente não... Isso não existe dentro do nosso relacionamento. É, família tem que ter esse relacionamento. Por respeito, por honra ao pai e a mãe da gente. Rafael, tem muitos também que é assim, tem muita mulher que fala pra mim, pastor, meu marido é complicado, ele não sai da casa da mãe, eu fico aqui sozinho e ele tá lá. Ele compra passagem pra ela viajar, ele leva ela pra passear e eu tô em casa. Quer dizer, já tem um espírito familiar, quer dizer, ele tem uma ligadura de alma com a mãe que tem que ser anulada no espiritual. Uma coisa é honra, uma coisa é respeito, mas tem gente que tem vínculo de alma com os pais. Isso não pode acontecer, porque aí a pessoa já é escrava e aí tem mãe, tem pai que manipula. Eu conheço um monte de gente que é manipulado por pai e por mãe. Ah, isso tem, com certeza. Você tá entendendo? Eu já peguei muitos casos assim. Agora, o que que acontece? Respeito pelo pai, pela mãe, pelo sogro, pela sogra, tem que ter sempre, tá? Tem que ter sempre, tem que ter esse respeito, essa honra, né? Até brinco, né? Eu faço uma piada. Por que que Pedro negou Jesus? Sabe, não? Uma pegadinha. Uma pegadinha. Dizem que é porque Jesus curou a sogra dele. Ah, tá, tá, viu? É piada, hein? O cônjuge não sendo crente, o inimigo pode influenciar a relação sexual entre o casal? Pode. Hoje, o que mais tem são casais voeristas, ou marido ou esposa voerista. O que que é o casal voerista? Casais que se alimentam de pornografia, que vêm pornografia. Eu já peguei diversos casos de lideranças, então, misericórdia. Lideranças que se alimentam de pornografia. E já peguei casos horrendos. Então, tem homem que ele é casado, mas ele se masturba, ele vê pornografia. Quantas mulheres que chegam pra mim? Pastor, meu marido é pornográfico. E eu pergunto, quando eu faço clínico, eu pergunto qual que é o tipo de pornografia. A hétero. Tem uns que não é hétero. Tem uns que é pornografia homo, pornografia animalesca. Tem uns que é pornografia incestuosa, pedófila. Quer dizer, tem vários. E tem vários tipos de pornografia. Não sei se vocês sabem, mas tem pornografia, Gustavo, que é... Tem uma pornografia chamada que é softcore, leve. Tipo, revista Playboy, coisa leve. Segundo eles. Eu já acho o Instagram uma baita da pornografia. Também, os aplicativos. Nossa, eu não sei se eu posso falar que isso... O Instagram tá terrível. Mas tem alguns aplicativos, dentre eles aí, um que... Como que chama aquele lá? Tem o Kawa, um negócio assim. E tem o outro que é o Tik... Não sei se pode falar. Pode. O Tik Tok. O algoritmo, em três segundos, se passa uma mulher, você olhou três segundos, ele já começa a te... Alimentar aquele... Alimentar aquilo. Tua vontade. Por quê? Ele sabe que o homem é atraído pelo que vê. E, às vezes, olhou, ele vai começar a te mandar só aquilo. E aí você vê que são mulheres mutantes. Estão seminuas. Só de lingerie e dançando. Quer dizer, o espírito de encantamento. Então, tem homem que hoje ele se alimenta. É vários casos de mulheres que falam pra pastor, meu marido, ele quer fazer tudo que ele vê na pornografia. Olha só, linkado a isso, quantas mulheres falam assim pra mim, pastor, meu marido, ele quer que eu vou pra casa de swing com ele. E uma vez eu peguei um caso desse com uma irmã... Mas isso sendo crente? Crente! Ô, louco! Se eu for falar os casos aqui, vocês vão ficar horrorizados. Vou até me aprumar aqui agora. Não pode. Crente? Na igreja. Sério mesmo? Mas o que mais tem? Por quê? Porque não passou por um processo de cura e de restauração. A pessoa tá na igreja, tá cheio de pregador por aí assim, que prega, que louva, que canta, que profetiza, mas que é pornográfico, que se alimenta. E alguns... Meu, eu já tratei, cara, que ele saiu da igreja, tomou ceia, foi pra um motel se prostituir, foi pra casa de prostituição se prostituir. Misericórdia, gente. Olha o nível que as pessoas estão. Por quê? Porque elas não se libertaram ainda. Precisa de cura, de restauração. Bom, em relação à pornografia, olha o que acontece. Tem a softcore, que é leve, tem a hardcore, que é pesada, já é cópula, que fala, ato em si. Tem uma pornografia chamada snuff, que a pessoa, ela faz um vídeo, tem até um filme sobre isso, com o Nicolas Cage, mas não vou falar o filme, senão a pessoa vai assistir e é complicado. É contaminação. A pessoa, ela faz um filme, pornografia, e depois ela é morta. Tem uma pornografia que é religiosa, e hoje em dia estão misturando o santo que é profano. Só pra vocês terem ideia, hoje em dia tem motel gospel, irmão. Motel gospel? Motel gospel. Eita, meu Deus. Não, daqui a pouco vai ter inferno gospel também. Mas tem motel gospel, tem bacanal gospel. Existe, e tá aí. E tem gente que acha normal. Sexy shop gospel. Só pra você ter uma ideia. Gente. Que é outra situação também de casamento, né? Que toca. E aí, ó, aí tem uma pornografia chamada Blinde. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. É uma pornografia pra cego. Pra cego? Pra cego. É uma pornografia que o ceguinho fica lá, Tatiana. E aí ele, olha só, ele consegue se alimentar da pornografia através da linguagem. É braile, não é isso? Braile. Braile. Olha o que eles inventaram. Hoje vai entrar a pornografia robótica, vai entrar a pornografia de metaverso, já tá tudo acontecendo. No outro dia eu vi uma cena que foi hilária. Eu vi uma cena que o cara tá com óculos virtual e aí ele tá apalpando provavelmente a genitária de um homem, de um ser no metaverso e a mãe tá com um taco de beisebol desse tamanho. Ele não tá vendo a cena, né? Ele tá apalpando o virgulino lá, não sei de quem, a mãe chega, mas dá uma raquetada. Com certeza ele foi arrebatado. Mas hoje, infelizmente, isso é uma realidade, inclusive, dentro das igrejas. Eu vou lançar um livro que se chama Sexualidade nas Igrejas. Vocês não têm ideia de como essa área tá destruindo. E tem casais que são voyeristas, tá? Eu pego mulheres, reclamam muito, pastor, meu marido é muito pornográfico, ele se alimenta de coisas que eu não quero. E ele quer fazer o que tá lá no nosso relacionamento. Por quê? Porque ele já tem ali uma contaminação sexual. Porque a pornografia, ela vai descaracterizar a identidade da pessoa e vai permutar a identidade. O que que é isso? A pessoa, ela recebe a identidade que tá lá naquele filme, pra dentro do relacionamento dela. Então, o que tá lá, a pessoa faz. E aí, imagina, o cara quer fazer tudo que ele viu lá, com ator, com atriz pornô, no casamento. E eu sempre falo, né? Que a pornografia, ela é a cocaína sexual dos dias de hoje. Entende? Por causa do contexto. E como que o senhor aconselha, quando um dos cônjuges está na pornografia? Como que o senhor aconselha ele a se livrar disso? Eu creio que é um processo aí, né? É um processo. Pornografia, infelizmente, é uma coisa, até no Brasil, natural, infelizmente. Masturbação. Essa questão de fornicação. Tendências desde pequeno. Eu já peguei caso de menininha com 5, 6 anos que já lia contos eróticos. Menina que já se masturbava. Por quê? Por causa da bastardia. A maneira que ela foi gerada. A maneira que uma pessoa é gerada, isso vai desencadear na vida dela uma sequência de pecados sexuais. Porque ela é perseguida naquela área. E ela tem. Ah, posso falar aqui. A minha esposa? Posso falar, né, amor? Posso falar porque... Minha esposa, ela é filha... Ela era. Porque a gente quebrou isso no espiritual. Ela era filha de adultério. Minha sogra, quando não casou, né, se amigou com o pai dela, que era pastor, irmão. Amigado. Você já viu pastor ser amigado? Meu Deus. Olha só, religioso. Pensa naquele... Ah, não pode isso, não sei o quê. Ah, não sei o quê. E era amigado. Gerou quatro filhos. Os quatro filhos de adultério. Existem quatro tipos de filhos... Tem mais. Mas são os quatro primordiais. Filhos de fornicação, fora da aliança. Foram gerados filhos de estupro, filhos de adultério e filhos de incesto. São os quatro tipos de filhos bastardos primordiais. Todos eles foram gerados fora da aliança. Todos esses aqui têm problemas. Filho de estupro é o pior porque ele não tem consensualidade. Os outros têm no ato. Filho de estupro não. Vai ter muito problema. Eu tenho um amigo que sofreu muito por causa disso porque ele é filho de estupro. Então, a bastardia vai desencadear na pornografia. Muitas vezes a consagração por uma determinada entidade. Ah, o pai era do ocultismo e consagrou o filho para a entidade tal da área sexual. Aí passa a perseguir também. O que acontece também? A pessoa recebeu o nome de uma entidade sexual, de um santo da área sexual. Entende? E aí ela é perseguida nessa área. E aí você fala, por que tem isso a pornografia? E eu sempre falo, quando que começou a pornografia? Ah, começou porque uma pessoa abusou de mim. E a partir dali eu comecei a ter esse problema de pornografia. Então, porque o bastardo, ele tem problema de abuso. Porque ele já tem uma brecha que não foi ele que causou. Por exemplo, eu ensino assim. Se eu perguntar para você, uma criança, ela tem culpa de nascer com o vírus do HIV? Não. Mas ela não tem culpa, mas ela recebe a consequência do erro dos pais. Infelizmente, isso é uma verdade. Você já foi no médico e ele falou assim, tem alguém assim na família? O pai é assim? Ele vai para o campo da hereditariedade. Ele vai mapear a hereditariedade da pessoa. Então, você pega famílias que o problema é pornografia. A pessoa foi gerada numa casa de prostituição, como eu já peguei muitos casos. Você acha que essa pessoa vai ser linda e maravilhosa na área sexual? Não, ela vai ter problemas nessa área. Porque ela já foi gerada assim. O pai se deitou com uma hoje e se deita com a manhã. Você acha? E aí gerou o filho. Você acha que essa criança vai ser gerada dentro de um padrão de normalidade e de cobertura divina? Não. Então, ela vai ter problemas. Então, a pessoa, o que ela tem que fazer? A gente tem que fazer um trabalho de cura e libertação, mapear a vida dela. E a gente começar a tratar fase por fase, etapa por etapa. É como se fosse assim, assinando o xizinho. Vamos eliminando situações. Por quê? Porque ela tem raízes de iniquidade, muitas vezes, sexual. Não é uma coisa. Outra coisa que toca muito na pornografia. Orfandade paterna e materna. Não teve pai, não teve mãe. Foi criado pelo avô, pela avó, pelo tio. Isso desprotege. Aí você percebe nas clínicas que essas pessoas... Ah, eu fui abusado. Por quê? Não tinha o pai e a mãe para estar junto. Não tinha o pai que é proteção. A menina namorou, porque não sei se você já ouviu isso, mas toda menina que é super namoradeira, pode ver, ela não teve o pai presente. Geralmente, 90%. Então, ela busca no homem o que ela não teve de... Como que eu falasse? De afeto emocional do pai. Isso daí gera muito assunto, né, pastor? Porque aí já entra também, antes de você ter um filho, o que você precisa fazer antes de ter um filho? Casar direitinho, né, bonitinho. Se controlar no namoro, porque não é fácil hoje em dia. Ainda mais com a sexualidade, ela está muito aflorada no Brasil. O Brasil é um país sexual, infelizmente. Então, bênção dos pais, bênção da igreja, dos pastores principalmente também. Agora, imagina, se você casa debaixo da benção de Deus, não fornicou, não cometeu tudo isso. Quer dizer, quando você vai para o casamento, você não tem isso. Mas, pastor, eu tive esses problemas. A Bíblia diz também, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pastor, isso é tratável? Com certeza é o que a gente mais faz. E a gente trata e a pessoa é liberta. Posso contar aqui um caso rapidinho? Pode, pode. Peguei um caso de um pastor, envolve casamento. Que um dia ele veio me procurar, pastor de igreja. Um amor de pessoa. Não vou citar um nome aqui para uma questão de ética. Mas um amor desse tamanzinho assim. Pequenininho. Parece um pig meu. Desse tamanzinho. Um amor de pessoa. Um dia ele chegou para mim, pastor, eu estou com um problema grave. Eu falei, qual é o problema? Ele disse, pastor, eu estou com um problema. Por quê? Porque a minha mente está embotada, Eu não consigo mais meditar na palavra. E toda noite tem um demônio que vem me visitar para fazer sexo comigo. Pastor de igreja. Um ex-homossexual. Já era casado. E tinha filho. O que eu fiz? O que eu estou falando para você. Pastor, faz o seguinte. Vamos marcar uma clínica. Vamos tratar isso. Aí ele veio. E aí eu comecei a mapear. Tem porta aqui, tem porta aqui, tem situação aqui, tem algo aqui. E aí eu fui ensinando para ele, biblicamente, como... Porque a Bíblia ela dá os códigos. A Bíblia ela é um livro de tratamento. É que você tem... É como se fosse um quebra-cabeça. Ó, igual eu falei. Saiu de casa errado? Obrigado. Tem que pedir perdão para o pai, para a mãe. Lesou o pai e a mãe. E eu fui ensinando. Ó, faz isso, faz aquilo. E trata aqui, trata aqui. Fechando as brechas, né? Fechando as brechas. E ele foi fechando. Meu, um tempo depois eu falei. Como tá, pastor? Ele falou assim para mim. Pastor, nunca mais aquele demônio... Fizemos uma oração também. De renúncia, de libertação, de cura. E ele perguntou, ele falou para mim. Nunca mais aquele demônio maldito me visitou. Foi liberto. Por quê? Fechou as brechas. Então é muito importante a pessoa permitir passar por esse processo da cura. Porque a libertação é processual também. Tem gente que é mais rápido. Tem gente que demora mais. Mas é necessário a pessoa passar. Então uma pessoa que tem problema de pornografia tem uma raiz. Tem uma raiz de iniquidade. Entrou algo. Pode ser que veio dos pais ou pode ser que veio a pessoa mesmo que abriu a portinha. E agora vai ter que fechar. E aí é onde a gente faz o mapeamento. Só para concluir essa pergunta da pornografia, você trata nela somente no espiritual? O que você aconselha ela a mudar de hábito ou de pensamento? Sim, a pessoa que é pornográfica primeiro. O que você aconselha mais? Evite eletrônicos, vamos colocar assim, que alimentam aquilo. Gatilhos, né? São os gatilhos. Por exemplo, a pessoa vê pornografia pelo computador ou pelo celular. Espera aí. Então ela tem um problema. Porque ela está o tempo todo naquilo. Então ela vai ter que mudar a postura dela em relação àquilo. Então tem moleque que fala assim, pastor, meu marido está o tempo todo no Insta e só vendo menininha. Você está entendendo? Quer dizer, cara, na boa, seja radical. Cancela essa porcaria logo. Tira isso aí. Outra coisa que eu falo para casais, principalmente casais. Deixa o teu celular aberto. Vira assim o microfone. Sim? É, pronto. Deixa o teu celular sem senha. Porque o que pega? Todo pecado, geralmente, existe algo oculto que a pessoa faz. Já percebeu isso? Sim. Ninguém adultera, Gustavo, fala assim, ah, eu estou indo ali num motel. Ó, esposa, eu estou indo num motel. Eu vou sair com a chiquinha, com a doquinha, tá? Vai ser 20 horas. Ah, vou levar uns negócinhos aqui. Mas até umas 22 eu estou em casa. É assim que funciona? Não. Tudo é no oculto, nos bastidores. Então, a pessoa que tem esse problema, ela tem que ser transparente. O mais possível que for. Ela tem que ter uma vida de transparência. Ela não pode se permitir deixar enganos na vida dela. Então, ela tem que abrir o... Ó, meu celular está aqui. Minha vida está aqui. Meu e-mail está aqui. Monitoração. Até ela ser liberta. Até ela ser liberta. Então, tem que ter essas posturas também. Ah, está vendo onde? Na televisão? Para de assistir aquilo. Muda o hábito. Vai orar mais. Porque também é assim, né? A pessoa tem que orar. Ela tem que jejuar. Jejum liberta. A oração também liberta. Ela tem que buscar isso em Deus. Que também é uma pessoa que é uma libertação de pornografia. Mas ela não ora, não jejua. Aí não resolve nada, irmão. Aí não vai resolver. Sim, claro. Não resolve. E tem uma pergunta curiosa aqui. Sobre pornografia praticada entre casais. Eita, Jesus. Conhece, hein? Isso existe de verdade? Existe. São os... Infelizmente, hoje, no meio do povo de Deus, tem muitos casais pornográficos. Então, são voeiristas, como eu disse. Então, eles se alimentam de pornografia, os dois. Ah, tá. Conscientemente. Conscientemente. Ah, entendi. E praticam aquilo que estão vendo na pornografia. Ah. Então, eles pegam o que está lá e colocam dentro do casamento. Só que nisso, eles não entendem que entra uma entidade ali no meio deles. Ah, e os dois estão dando legalidade? Os dois estão dando legalidade. Inclusive, vai entrar depois aí, não sei se você vai fazer essa pergunta, entra a legalidade, inclusive, do colchão, né? Que é uma outra situação. Eu pulei, mas é porque entrou dentro da pornografia aqui. Mas tem muitos casais. E, ó, tem homem que é fuçado. Ele quer que a esposa... Às vezes, é unilateral. É só o homem ou só a mulher. Geralmente, por experiência, 90%, para não falar 95%, é homem. Essa questão de pornografia. E aí, ele quer que a esposa faça o que ele viu lá. Não coisa. Mas tem casal que o nível é maior de pecado. É os dois que vê pornografia. Nossa, aí já é... Eu conheço, eu conheço situações de bispos que viam pornografia. De pessoas, de igreja, de liderança. Então, infelizmente, eu sei... E, claro, nunca vou citar nomes, óbvio. Até porque a gente crê no poder de Deus, que cura e que liberta a pessoa. E a gente não está aqui para julgar A, B, C ou D. Pelo contrário, a gente está aqui para gerar cura, gerar restauração e transformação na vida dessas pessoas. No nome de Jesus. Só que existem, inclusive, muitos pastores que têm problema nessa área. Às vezes, é um, às vezes, é os dois. O casal vê. E aí, o problema é que isso vai contaminar o casamento e mais quem? Lembra do telhado? Os filhos. Os filhos vão ser tocados naquela área sexual. Porque, olha só, o pai e a mãe têm problema nessa área. Então, vai tocar a vida dos filhos. Aí, o filho começa a ter problema sexual. Ai, pastor, eu não sei o que eu fiz para Deus. Pastor, eu sei o que você fez para Deus. Olha a brédia que você deu aí no teu casamento. Meu Deus. Aí, o inimigo entra. É o que mais acontece. E muitas pessoas não se tocam disso, né? É necessário esse mapeamento, essa clínica para entender. Rafael, uma irmã fala assim para mim.